Bom dia pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui preparados, sempre tem uma moto, não é trilha de moto não, esse barulho aqui que está é da rua mesmo e estamos aqui preparados para fazer, dar um rolé de bike, vamos mostrar para vocês a ciclovia legal, bastante segura, que liga a orla da praia de João Pessoa com o centro da cidade no parque da Lagoa, não é o parque, da Lagoa, no parque Solon de Lucena então vou mostrar para vocês, bem-vindos a mais um vídeo Pessoal estamos agora aqui no parque Solon de Lucena, vamos iniciar nossa pedalada que vai ser registrada no Relive também vai ser registrada no Relive para vocês também a gente vai subir, essa ciclovia vai subir no sentido praia vamos registrar a quilometragem e se tiver alguma novidade, alguma coisa no caminho a gente para para mostrar para vocês então, acompanha aí que essa ciclovia é massa demais muito forte essa ciclovia e ela vai daqui do centro até a orla de uma pessoa mais precisamente na Praia do Cabrante é, ela sai na Praia do Cabrante e de lá você pode ir para o lado que vem para o lado que vem os demais que tem também a ciclovia continua a partir de lá também da orla exatamente, bora lá então vamos lá pedalar bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí